É rico, mora na praia. Conto com um parceiro muito querido e um remelexo, bem sertanejo, no Rio Grande do Norte. Vai ser bom demais! Sempre gostei de tocar mesmo e ele seguiu o meu gosto, só que passou muito além. Dali nasceu uma amizade maravilhosa aqui com essa família toda. E o Valdonis, que na época só tinha mãe e cabeça, tocava um negócio e quando terminava dizia Tá bom, pai! A minha voz estava mudando agora. Não deve ser nada. Ele começou a tocar muito cedo também, como eu. E a gente quando começa cedo, quando tem que se dar bem com o instrumento, geralmente tem que desde cedinho mostrar que tem valor. Como afilhado musical, eu sugiro que a gente dê uma sanfonada agora. Já que o padrinho deu afilhado, pega a sanfona. Sempre a gente se encontra, toca um pouquinho, lembra alguma coisa, principalmente as coisas mais antigas, a música do Gonzaga, que é a que nos apetece mais, né Valdonis? É verdade. Então lembra aí alguma coisa do seu Luiz. Então, Domingos, antes de tocar o seu Luiz Gonzaga, vamos tocar uma música que eu tenho assim um carinho muito grande, um respeito, que a música é sua. O Nilapolitano, que nós tocamos, o seu Luiz Gonzaga nos chamou em um dos seus últimos shows para que a gente tocasse. O Nilapolitano, que é um instrumental do Domingos. Pode ser? Vamos lá. Então simbora. O Nilapolitano, que é um pouquinho mais e um pouquinho mais de salão.